Atenção galera do 55, vai começar a nossa festa! Mãozinha esquerda, mãozinha direita, mãozinha esquerda, mãozinha direita E bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão Que galera é essa? É do 55! Eu disse que galera é essa? É do 55! Que galera é essa? É do 55! E quem quiser, e quem quiser, e quem quiser, e quem quiser, porque aqui, porque aqui E quem quiser, e quem quiser, porque aqui, porque aqui Mãozinha esquerda, mãozinha direita, mãozinha esquerda Mãozinha direita, e bate na palma da mão E bate na palma da mão, e bate na palma da mão Que galera é essa? É do 55! E quem quiser, e quem quiser, e quem quiser, e quem quiser, porque aqui, porque aqui Mãozinha esquerda, mãozinha direita, mãozinha esquerda, mãozinha direita E bate na palma da mão, e bate na palma da mão E bate na palma da mão E bate na palma da mão Que galera é essa? É do 55!